E aí, gente? Bom dia, tudo bem? Começando mais um vídeo de rotina saudável aqui neste canal para motivar você do outro lado. Então, não se esqueça de deixar aquele super like no vídeo e sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E também o seu comentário. Me conta como está sendo o processo de uma vida mais saudável aí do outro lado. Porque aqui a gente compartilha experiências. Estou sempre aqui postando para vocês, né? Uma alimentação mais saudável, com receitinhas, meus treinos, para motivar você mesmo aí do outro lado e para a gente fazer essa troca, né? Essa troca de energia, essa troca de experiência. E é o que importa. Eu já acordei cedinho, eu já fui treinar e gravei para vocês. Uma das coisas que eu tenho praticado e tem dado bem certinho é o alongamento no início do treino. Eu tenho visto bastante diferença na execução, na amplitude de cada exercício que eu tenho feito, principalmente os exercícios de perna. Se eu pegar um vídeo de um tempo atrás do meu treino de perna e para agora, eu vejo como a amplitude, principalmente no agachamento, mudou muito. Então, se você quer melhorar aí a execução dos seus exercícios, comece a colocar em prático esses alongamentos que eu realmente tenho visto muita diferença. Até na questão de dores musculares, eu senti que recupera mais rápido quando eu faço os alongamentos no início do treino. E para começar aí o treino de perna, hoje foi ser um treino de perna completo. Eu comecei com o agachamento livre. Eu simplesmente amo esse exercício. É o meu exercício preferido de perna. Eu consegui evoluir muito com ele depois que eu comecei a fazer os alongamentos. Eu sinto que eu consigo baixar um pouco mais do que antes eu conseguia. Então, eu fico bem feliz, bem contente de ver essa evolução. Uma outra evolução foi a evolução de carga. Antes eu usava 15 quilos de cada lado e agora eu consigo fazer com 20 quilos de cada lado. Então, é uma evolução muito boa e eu fico bastante feliz. Depois que eu faço o agachamento livre, eu vou e faço o agachamento isométrico. Ele dá uma fritada boa aí no quadríceps quando eu faço essa combinação aí dos exercícios. Em seguida, vamos para um exercício focado aí no glúteo, que é a elevação pélvica. E eu faço a elevação pélvica aí na máquina. Eu acho mais prático do que ficar montando a barra. E como eu treino muito cedinho, bem de manhãzinha, eu acho que já adianta bastante a minha vida. Eu comecei fazendo um movimento rápido, olhando aí pelo vídeo. Mas depois eu lembrei que a intenção é dar essa segurada, tá vendo? É como se fossem os dois tempos. Dá uma... subo, dou uma segurada lá em cima. Desço, subo, dou uma segurada lá em cima. Então, o bumbum, gente, sai assim, fritando. Depois desse exercício e dessa técnica, eu comecei a utilizar. Na sequência, eu fui fazer aí a mesa flexora. E em conjunto com a mesa flexora, eu faço o afundo. Então, dá aquela fritada boa aí no posterior da coxa. E o afundo trabalha a coxa como um todo. Eu sinto tanto lá no posterior, quanto na parte do quadríceps também. Gosto bastante dessa combinação. E o afundo trabalha a coxa. Próximo exercício foi o banco abdutor. Eu gosto desse exercício, gente. Eu sempre falo com vocês aqueles exercícios que eu não gosto. Mas essa sequência, na realidade, esse treino como um todo, eu gosto bastante dos exercícios que eu faço. E aí, depois do banco abdutor, eu faço o stiff. O stiff é um exercício que eu não gostava muito. Mas depois que eu entendi como que fazia, eu tenho gostado bastante de fazer. E eu sinto ele muito no posterior e muito no glúteo também. Então, eu simplesmente amo essa combinação. Depois desse conjunto aí de exercício, eu fiz também ponturrilha. Porém, eu não consegui gravar pra vocês. Mas eu finalizei aí meu treino com o exercício para ponturrilha. Agora eu estou aqui preparando meu cafezinho da manhã. E é isso. Bora comigo que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos, hein? E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 se motivado a dar o seu melhor aí a cada dia. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. Vai ter vídeo da dieta nova. Essa semana eu tô até meio assim, com a alimentação meio que dando uma segurada pra não comprar as coisas porque eu tô esperando sair a dieta nova lá da nutricionista então assim gente, espero que vocês tenham gostado deixa bastante like e seu comentário aqui embaixo de como tá sendo a rotina por aí pra gente ir juntas nessa uma inspirando a outra combinado? Então é isso um super beijo e até o próximo vídeo